O capítulo 14 de Gênesis descreve o ataque maldoso de uma coligação de quatro reis do norte representando cidades do rio Eufrates aos cinco reis cananeus representando as cidades do baixo vale do Jordão onde fica o mar salgado. Aquela era uma região estratégica, pois era a principal rota comercial entre a Mesopotâmia e o Egito e também era rica em minas de cobre. Por isso os quatro reis babilônicos atacaram aos cinco reis das cidades cananeias, os dominando por doze anos. No décimo segundo ano de submissão, os cinco reis do vale do Jordão se rebelaram, porém seus planos foram frustrados e em vez de se libertar dos opressores, foram derrotados e roubados por eles. Pelo fato de Ló morar em Sodoma, ele foi sequestrado para a terra dos opressores e seus bens foram saqueados. Ao saber que seu sobrinho havia sido sequestrado, Abrão, que até então não havia se envolvido na guerra, reuniu 318 homens treinados em sua casa e realiza um ataque noturno, triunfando sobre os reis dominadores, libertando Ló e o povo das cidades dominadas, também todos os bens que haviam sido roubados. Após sua bem-sucedida incursão militar, Abrão teve um encontro especial com Melquisedeque. Veja a descrição dos versos 18 a 20. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque, cujo nome significa rei de justiça, era sacerdote do Deus Altíssimo, também era rei de Salém, a cidade da paz. Ele era um tipo de Cristo, pois somente neles a paz e a justiça andam juntas. Apesar da Bíblia não informar a sua genealogia, fica evidente que Melquisedeque era uma pessoa real que viveu no tempo dos patriarcas, uma vez que abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo. O dízimo, termo que significa um décimo, não teve sua origem em Moisés, já que Abrão o devolveu 400 anos antes da lei ser dada. Se Abrão, o pai da fé, devolveu o dízimo a Melquisedeque, nós, os filhos de Abraão, devemos devolver a Cristo. O ato de dizimar é ensinado em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Por isso essa prática não cessou com a caducidade do sacerdócio levítico, pois é anterior e posterior a ele. Esse ato de Abrão nos ensina que não damos os nossos dízimos e ofertas à igreja, ao pastor ou ao tesoureiro. Se nossa contribuição é um gesto sincero de adoração, seguindo as orientações bíblicas, estamos entregando ao Senhor. Sendo assim, devemos dar o que temos de melhor. Obrigado. Obrigado.